As fitas adesivas médicas são fundamentais em diversas situações clínicas e hospitalares. Mas a escolha incorreta do tipo de fita, de acordo com cada procedimento, podem causar lesões na pele do paciente, que muitas vezes já está sensibilizada, exigindo um cuidado extra. Por isso, em 2013, a 3M, líder em adesivos para a pele há mais de 50 anos, reuniu 23 conhecidos líderes de opinião e estabeleceu um consenso para definir as melhores práticas de prevenção e tratamento de lesões de pele relacionadas ao uso de adesivos médicos. Daí nasceu a sigla MARS, Medical Adhesive Related Skin Injuries. Em português, lesões de pele relacionadas a adesivos médicos. O objetivo é chamar a atenção para o conceito, estimulando a escolha da fita adesiva médica mais apropriada, aplicação e remoção, dentro das técnicas corretas, protegendo a integridade e a saúde do maior órgão do corpo humano, a pele. Quer saber mais? Acesse. Audio Jungle ... ... ... ...